Agora, mais uma vez, a tribuna do governo do PSL. Passo a palavra por oito minutos para a deputada Talira Petroni. Quem disse que essa tribuna é da direita são vocês. A esquerda está ocupando as duas tribunas. Presidente, deputado Kim, primeiro saudar os movimentos, entidades aqui presentes. E eu vou tentar, nesses oito minutos, ser objetiva. Embora eu sei que vossa excelência, deputado Kim, gosta bastante de trocadilhos, acho que a situação é muito séria e exige que a gente brinque menos e pense alternativas ao grave quadro da questão ambiental no Brasil. E eu queria, sendo objetiva, começar dizendo que não é possível que não se tenha consenso de que este texto, este quarto texto, deputado Kim, é um desastre. Não tem outra palavra para falar do último texto. E, sem dúvida, ele, se aprovado, será um instrumento para aprofundar a grave crise ambiental que nosso país hoje protagoniza. Não é possível que se entenda, mesmo quem, e eu, no caso, também defendo, que haja uma reorganização da legislação de licenciamento no Brasil, que esta seja a agenda estruturante para um Brasil em crise, para um Brasil que tem passado vergonha nas suas iniciativas governamentais, nas pautas que envolvem justiça socioambiental. Queria, antes de tudo, trazer aqui uma crítica respeitosa ao método que a gente está, como a gente está tratando esse grupo de trabalho. Porque eu sou daquelas que acham que a participação popular tem que ser priorizada sempre. E, de fato, houve, ao menos, dez agências públicas, para além das agências externas, muitas entidades ouvidas, muitos movimentos sociais ouvidos, mas o resultado final não produziu sequer consenso, sequer chegou próximo de um equilíbrio entre os setores ouvidos nas audiências públicas. Isso não é participação. Isso não é democracia. E, portanto, a gente precisa fazer uma dura crítica, deputado Kim, ao método. Porque, se não, sai daqui uma ideia de que a gente vai ter um texto produto de escuta de diferentes entidades. Isso não é a realidade que está colocada. Aliás, gostaria de saber aonde o quinto texto vai ser decidido, com quem vai ser conversado, e reivindicar uma reunião do nosso grupo de trabalho, para que a gente possa se debruçar sobre um quinto texto, que espero que se aproxime mais de algum consenso. Entrando no debate do mérito, desburocratizar não é flexibilizar. Desburocratizar não é jogar no lixo a essência do licenciamento, que é prevenir, mitigar e compensar os danos. Não há desenvolvimento que tenha o direito de jogar no lixo o principal instrumento, hoje, da política ambiental brasileira. E, lamentavelmente, me parece que é o que está sendo feito. E eu queria só reforçar alguns pontos já levantados. É inadmissível que se desconsiderem os impactos indiretos. Isso indo na contramão de toda a literatura internacional, de tudo que se acumulou nos diferentes campos sobre o licenciamento, dizer que não se considera os impactos indiretos não faz os impactos indiretos desaparecerem no ar, como se fossem poeira. Faz apenas não haver, deputado, responsabilização dos empreendedores. Isso pode aumentar o custo do poder público, mas mais grave do que isso é o poder público não ter nem dimensão dos impactos indiretos. Vamos ver, por exemplo, o Brumadinho e o impacto dos empreendimentos de Brumadinho na mineração na bacia do Rio São Francisco, impactos indiretos. Vamos desconsiderar isso? É lamentável e, inclusive, para os próprios empreendedores, que pode causar insegurança jurídica, pode atrasar e demorar mais os procedimentos de licenciamento. Para além, e vou citar rápido, que o meu tempo já está terminando, licença por adesão e compromisso para pavimentação e ampliação de rodovias. E aí, o exemplo clássico, a BR-319, imagina o impacto do entorno daquela região, que já teve uma ampliação absurda do seu desmatamento, pode, daqui a alguns anos, ter mais de 500% o seu desmatamento aumentado, caso seja pavimentado. É diferente asfaltar a rua do lado da minha casa e pavimentar uma rua em determinadas regiões. E eu queria trazer mais um elemento que, infelizmente, foi desconsiderado, que é a escuta concreta, real, constitucional, dos povos e comunidades tradicionais. Quando se restringe a escuta de órgãos como o FUNAI e Fundação Palmares, se ignora o que é a realidade brasileira. Se ignora, inclusive, o desmonte dos órgãos ambientais, se ignora que, por conta desse desmonte, a gente tem uma demora na conclusão dos processos de demarcação efetiva de terras indígenas e quilombolas. Hoje, caso a legislação seja aprovada desta forma, a gente vai ter ao menos 163 terras indígenas desconsideradas, territórios indígenas, ao menos 87% das terras quilombolas, que vão ser ignoradas. Isso é ignorar a maioria do povo brasileiro, ignorar os donos do território brasileiro. Quando se restringe a escuta, a FUNAI e a Fundação Palmares, não é possível que a gente restrinja as terras indígenas com portaria declaratória publicada, com terras quilombolas tituladas. Isso rompe com a Convenção 169 da OIT. Aliás, eu nunca ouvi-se falar tanto na Convenção 169 no Congresso, porque ela tem sido sistematicamente rompida em várias iniciativas. Eu termino inserindo isso num contexto mais global. Não é possível, e eu apelo aos deputados, que percebam a realidade que estamos vivendo. Não é possível que, num momento de desmonte dos órgãos ambientais, com cortes, seja no ICMBio, IBAMA, no próprio Ministério do Ambiente, de mais de 190 milhões, que a gente aposte nesta agenda, como a agenda do Parlamento Brasileiro. É essa a resposta que a gente vai dar para o mundo? É essa a resposta que a gente vai dar para aqueles que preservam a biodiversidade brasileira? Eu acho que não pode ser a aposta desse Parlamento. A gente deveria estar rejeitando, por exemplo, o diálogo de Salles com madeireiros que queimaram, botaram fogo no caminhão que iria abastecer os helicópteros do IBAMA para fiscalizar o que está acontecendo, o desastre que está acontecendo no Brasil. A gente deveria estar aqui repudiando o dia do fogo, já avisado pelo Ministério Público. A gente deveria estar aqui apresentando uma agenda de desmatamento zero, uma agenda de ampliação de orçamento para esses ovos, ao invés, deputado Kim, de lamentavelmente jogar no lixo o que é a contribuição, é a ciência, é a evidência num Brasil que tem essas marcas.